Uma festa rodeada de luxo em meio à Amazônia. O festival prometia uma imersão na floresta amazônica com roteiros culturais e festas, muita aglomeração e participantes sem máscara. Os ingressos cobrados em dólar custam entre 6 a quase 12 mil reais. As mais de 60 pessoas, entre estrangeiros e brasileiros de outros estados, que estavam na embarcação há cinco dias, foram detidos pela Polícia Civil no início da noite desta terça-feira. Após receber denúncias nas redes sociais, a polícia conseguiu localizar e interceptar o barco. Nós tivemos apoio dos colegas do DIO, que é o agrupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública, ao qual eles foram identificar onde estava esse barco. Então eles conseguiram identificar, passaram a localização do RCO. Nos acionou para prestar apoio tático-operacional, porque nós teríamos que tomar esse barco. Então conseguimos identificá-lo. Rapidamente fomos até as lanchas rápidas, conseguimos fazer a abordagem, a tracação. São pessoas do poder aquisitivo alto, certo? Não são pessoas ignorantes, são todas pessoas muito bem instruídas, que sabem muito bem o que estão fazendo e sabem o risco que eles estão trazendo para as comunidades ribeirinhas e indígenas. Todos os passageiros foram levados à Delegacia Geral para prestar esclarecimentos e para assinar um termo circunstanciado de ocorrência. A polícia investiga o caso, que pode ser configurado como crime contra a saúde pública. Legenda Adriana Zanotto